Mas Ronaldo espalmou para escanteio. De novo Palmeiras. Roger tocou para Arnaldo que bateu cruzado, assustando o Ronaldo. Corinthians só chegou no primeiro tempo nesta cobrança de escanteio e nesta falta cobrada por Eduardo. No segundo tempo, o Verdão voltou no mesmo ritmo e logo no comecinho, Edson cruzou da direita para Betinho abrir o marcador. O Corinthians partiu para o tudo ou nada e começou a pressionar o Palmeiras. Nesta jogada, Mauro lançou o Fabinho que só ajeitou para Tupanzinho encher o pé e empatar o jogo. Tupanzinho arranca novamente e é derrubado por Júnior, que foi expulso de campo. Com um homem a mais, o Corinthians aumentou a pressão e nesta cobrança de escanteio, a bola sobrou para Guinei, que de sem pulo, marcou o segundo gol. O Corinthians queria mais. Mauro chuta da esquerda e acerta a trave. Resultado final, Corinthians 2, Palmeiras 1. Golaço, hein, Guilherme? Exatamente, peguei bem na bola, né? Fui feliz e estaria, acho que valeu a força de vontade de todos, né? E agora, pensar no próximo jogo e, se Deus quiser, sair vencedor desse torneio. Entramos, né, no primeiro tempo com muita cautela, né, demais, então acho que não deu ano para a equipe. Então, no segundo tempo, conseguimos superar. Como é que você viu essa saída do Basílio, Tupan? Ah, eu acho que é difícil, né, a gente falar agora. Mas eu acho que é importante você não pode levar isso para dentro de campo. Foi isso que a nossa equipe entrou consciente. Obrigado. Obrigado.